O curso se divide em duas modalidades, sendo licenciatura voltada à formação como professor ou bacharelado voltado à atuação em pesquisa. A grade curricular consiste em disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas de formação livre, realização de estágio e do trabalho de conclusão de curso, TCC. Ser um biólogo consiste na realização de pesquisas a partir do estudo dos seres vivos para contribuir na melhor compreensão e preservação dos ecossistemas. A área de atuação pode se distribuir em três, podendo ser da saúde, na área clínica ou, por exemplo, na bioética, no meio ambiente, no ecoturismo, na educação ambiental e na biotecnologia como na bioinformática. O biólogo é de suma importância no repasso de informações que auxiliaram na conservação da biodiversidade como um todo.